E aí, tudo bem? Hã? Calma, olha só, sou a pessoa casada, entendeu? Não tô de cantar não, é porque eu tô aqui na piscar veículos, gente. E aqui piscou, comprou, levou, tudo mais, não é mesmo? É isso aí, galera. Valeu, Thiago. Bom demais. Vamos começar aqui com esse lindíssimo HR-V, completo demais o carro. EXL 2021, esse carro tá saindo a 128,900. É isso aí, gente. Se é SUV que você quer, você vai comprar aqui no segundo piso do shopping. Do avião tem mais oferta, né? Vamos lá, tem esse Gol aqui também, o carro tá muito top, baixa quilometragem pro ano dele. 2013, 1.6, ar-condicionado, carro muito completo, tá? Tá saindo a 38,900. Ou seja, gente, aqui na piscar, o Pisca Alerta já tá piscando pra você levar pra sua casa agora. Fala mais aí. Verdade, galera. Tem esse Gol, 1.0, 2020, 48,900, preço baixo, tá? Pode vir conferir. Olha aqui, ó. Tá querendo o seu tão sonhado Jeep Compass? Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. 10 mil reais abaixo da FIP, tá, galera? Esse carro é o Jeep Compass 2.0, diesel, longitude, 2018 carros, R$ 106,900. É pra comprar essa semana, porque tá 10 mil abaixo da FIP. Não tem esse preço em outro lugar, tá, galera? Agora tem muito tempo que eu não vejo uma roda tão bonita igual a roda dessa Range Rover. Essa é nave, galera. Essa é nave, nave, nave mesmo. Range Rover 2.2, Prestige 2015, R$ 129,900. O carro é impecável, completíssimo. Nave mesmo, viu? Essa aí é só pra jogador caro, gente. Olha só, vem pra cá comprar com certeza. Pra finalizar, vamos de quê? Vamos lá. Vamos de Polo 1.6 MSI, versão mecânica, tal. Carro super econômico. Os carros da média é de R$ 16,17 por litro na estrada. Vai sair por R$ 67,900. Lembrando, modelo 2020, mecânico, procura a gente aqui. Agora você vai ter que ir lá na câmera, dar aquela piscadinha e falar o bordão. Vai lá, deixa eu ver. Porque aqui, né? Piscar é assim. Piscou, comprou. É isso aí, velho. Piscar é assim.